Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É com prazer que eu abro a Semana do Personal Training em parceria com a Plenitude Educação. Nessa semana, nós teremos aulas extremamente relevantes, principalmente para o contexto atual no qual nós nos encontramos. Nesse momento no qual nós temos aí a pandemia e as medidas de lockdown vigentes, é muito importante a gente saber como fazer para o Personal Trainer continuar atuando, continuar entregando o seu serviço aos seus clientes. Então, a gente vai abordar algumas temáticas nessa semana que são extremamente relevantes e atuais para que o Personal continue atuando nesse momento, principalmente de medidas de lockdown. Bem, vou abrir aqui a apresentação para a gente iniciar. Então, pessoal, como eu já disse, essa é uma semana na qual a gente vai discutir temas extremamente relevantes, principalmente para a prática do Personal Trainer na atualidade, e um dos temas é como realizar exercícios de musculação em casa, seja usando peso corporal ou até mesmo usando implementos como halteres, elásticos. Para quem não me conhece, meu nome é Belmiro Freitas de Sales, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz minha especialização em Musculação e Treinamento de Força pela Estita Gamma Filho. Meu mestrado também foi Educação Física, analisando os efeitos da musculação em idosos pré-hipertensos. E no meu doutorado, eu saí um pouquinho da Educação Física, eu fui para Fisiopatologia Clínica, mas não deixei de estudar Musculação e Treinamento de Força. Então, eu estudei no doutorado os efeitos da musculação sobre as respostas vasculares e inflamatórias de mulheres obesas. No meu pós-doutorado, eu voltei a estudar o que me desperta maior interesse, que são as variáveis metodológicas, mais precisamente a variável intervalo entre as séries, que vai ser mencionada mesmo que rapidamente na aula de hoje. E, atualmente, eu sou professor, pesquisador, sou coordenador da pós-graduação em Personal Training da Plenitude, e ressalto sempre que, apesar de eu ter seguido a carreira acadêmica, eu nunca deixei de lado a prática. Então, sempre tentei me manter praticando, fazendo a musculação, e atuo como treinador em Centro de Treinamento de Academias do Rio de Janeiro desde 2007, que foi o ano que eu me formei. Então, como eu já adiantei para vocês, eu trago hoje a temática Exercícios de Musculação Treináveis em Casa. Então, como a gente pode adaptar o treinamento na ausência de equipamentos, ou com poucos equipamentos, como alguns halteres, pesos e elásticos. Então, como a gente pode se manter ativo nesse momento no qual as medidas de lockdown estão presentes, o distanciamento é a medida mais adequada no momento, e as pessoas, na maioria das cidades brasileiras, estão trancadas dentro de casa sem, ao menos, ter acesso à atividade física outdoor ou à atividade física na academia. A maioria das cidades brasileiras estão com as academias fechadas, o que é o contrário da realidade da cidade do Rio de Janeiro, na qual eu me encontro, no qual as academias e as atividades físicas ao ar livre permanecem permitidas. Mas, para quem não tem acesso a esses equipamentos, a uma área externa para treinar, como é que ele pode adaptar o treino dentro de casa? Ou até mesmo o treino outdoor, o treino ao ar livre sem ter equipamentos. Bem, antes da gente começar, eu acho que é extremamente importante ressaltar os prejuízos que a inatividade pode trazer. A gente sabe que a inatividade física talvez seja um dos maiores males para a saúde que a gente pode destacar na atualidade. O sedentarismo, ele é associado com inúmeras comorbidades, inúmeras questões e prejuízos à saúde, à independência motora de idosos, entre outros efeitos. Mas, diretamente sobre a força e a massa muscular, essa inatividade pode ser realmente devastadora. Então, eu trago aqui de cara um dado de um estudo para vocês, que é um estudo que fez o que a gente chama de bed rest, que seria o repouso absoluto. Então, a pessoa que caminhava, que fazia atividades da vida diária, comumente, ela é imposta muitas vezes a um repouso absoluto devido à recuperação de uma cirurgia, por estar hospitalizado, até mesmo no caso agora do COVID, as pessoas ficam na UTI acamadas. muitas vezes, ou na maioria dos casos, não levantam da cama nem para ir ao banheiro, nem para fazer as necessidades básicas. E o que essa inatividade física, o que esse repouso absoluto pode promover para a saúde? Então, aqui nesse estudo, pegaram adultos de meia-idade, estavam em média 50 anos, tanto homens quanto mulheres, e impuseram a eles um repouso absoluto de duas semanas, ou seja, 14 dias, que essas pessoas tinham que ficar na cama ali sem levantar. Vamos pensar naquela pessoa que está aí no lockdown e vai ficar ali no sofá, muitas vezes levantando raramente para ir para o banheiro ou para comer. Então, seria ali um repouso, não seria um repouso absoluto, mas seria um repouso bastante acentuado, que se aproxima muito dos efeitos do repouso absoluto. E esse repouso absoluto de 14 dias, de duas semanas, ele repercutiu aí numa perda muito grande da área de secção transversa das fibras do músculo da perna, do vasto lateral, para quem não sabe, vasto lateral é esse músculo da coxa aqui que fica na parte externa da perna. Então, eles analisaram ali as fibras e viram que essas fibras reduziram em 21% a sua área de secção transversa, o seu tamanho muscular. Isso foi associado com a perda de força dos extensores do joelho, em 14%, e a redução das células satélites, para quem não sabe, são as células que controlam a hipertrofia. Então, teve uma redução de 39% nessas células satélites. Então, a gente vê que 14 dias parados podem ser extremamente devastadores para a massa muscular e para a força muscular. Mas não fiquem aí desesperados porque existe solução para isso. Na verdade, uma atividade mínima, ela já vai permitir a manutenção dessa força e dessa massa muscular. Então, eu trago para vocês aqui um dado de um estudo extremamente recente que fala sobre a dose mínima de musculação, de treinamento de força, para que se mantenham as adaptações adquiridas ao treinamento. Então, quanto tempo eu posso ficar parado ou quanto tempo eu posso diminuir o ritmo do meu treino e manter o que eu adquiri nesse treinamento? Então, na população geral, esse estudo mostra que a força e a hipertrofia, ou seja, a força e a massa muscular, elas podem ser mantidas por até 32 semanas, tanto em jovens quanto em idosos. Isso com uma dose mínima de exercício. Então, nesse estudo, fala-se em uma frequência mínima de uma sessão por semana, ou seja, essa pessoa jovem, ou uma pessoa da população geral, ela pode ir à academia ou fazer musculação em casa uma vez por semana, fazendo uma série para cada um dos exercícios que ela fazia anteriormente. Então, ela pode reduzir, ela fazia três, quatro séries. Ela passa a fazer uma série por exercício e ela tem a manutenção da força e da massa muscular contanto que a intensidade seja mantida. Então, contanto que ela trabalhe ali próximo da falha concentra ou contanto que ela trabalhe com cargas elevadas, com grandes pesos. A mesma coisa pode ocorrer para idosos, para pessoas mais velhas, porém, para essa população, uma frequência maior é exigida. Então, idosos, eles destreinam mais rapidamente. Então, para idosos, o ideal seria que eles mantivessem pelo menos duas sessões na semana. Vale ressaltar que tem um estudo de minha autoria, inclusive, que a gente mostra que idosos treinando uma vez por semana melhoram a aptidão física em sete testes funcionais após 12 semanas. Então, mesmo uma sessão por semana para um idoso que não treinava antes vai promover ganhos. A gente está falando de idosos que já treinavam com frequência de três, quatro ou cinco vezes por semana. Esses idosos, eles podem reduzir a frequência para duas vezes por semana fazendo duas a três séries por exercício dos exercícios que fazia anteriormente que se ele mantiver a carga relativa ou a intensidade ou trabalhar próximo ali da falha concêntrica, ele vai ter uma manutenção tanto da força quanto da hipertrofia. A gente percebe que esses mínimos aqui não são nada impossíveis de serem alcançados e que na maioria dos casos isso pode ser alcançado com uma ou duas sessões de treinamento de menos de 20 minutos em casa. Então, a gente está aqui discutindo como fazer para que essas pessoas não percam o condicionamento adquirido na academia ou adquirido na atividade física pregressa. E é isso que importa no momento, manter o condicionamento ou até melhorar esse condicionamento. Mas quais seriam as ferramentas para que a gente consiga fazer isso num contexto de poucos equipamentos, poucos recursos? É isso que a gente vai discutir hoje. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é, nos dois relatos, tanto para a população geral quanto para a população mais velha, os autores desse estudo ressaltam que a intensidade deve ser mantida. e a intensidade do treinamento de força, da musculação, ela está intimamente relacionada à carga, ao peso. E aí, como é que eu vou fazer isso em casa, sem ter equipamentos? E eles falam também de manter ali uma série por exercício. Como é que eu vou adaptar os exercícios que eu fazia na academia em determinados equipamentos, em determinados aparelhos que eu não vou ter em casa? Então, a gente vai discutir exatamente isso. Como compensar, talvez, a ausência da carga, a ausência do peso, a ausência do equipamento? E como adaptar o treino nesse contexto atual? Para que as pessoas que não têm recursos continuem treinando, seja em casa, seja num ambiente ao ar livre, que a gente chama de outdoor. E a primeira adaptação que a gente tem que fazer é na seleção dos exercícios. Então, durante a seleção dos exercícios, a gente pode até estabelecer uma escala de prioridade, uma escala de importância. Mas a gente pode dizer que todos os tipos de exercícios que estão aí no slide, eles têm suas aplicações práticas e os seus momentos para que sejam utilizados. Então, a gente tem os exercícios feitos com peso corporal, que normalmente são chamados de cadeia cinética fechada. São exercícios que têm grande transferência para as atividades da vida diária, mobilizam diferentes grupamentos musculares de forma simultânea, então, otimizando o tempo do aluno, trabalhando coordenação motora, tendo maior transferência para os desportos, entre outros efeitos. Agora, a gente tem que convir que a gente fica limitado a trabalhar com, no mínimo, o nosso peso corporal. Além disso, a gente tem um repertório um pouco limitado de movimentos. Então, a gente tem ali movimentos de puxar o corpo, de empurrar o corpo, de levantar, baixar e levantar. E aí, a gente tem barras, paralelas, etc. A gente acaba ficando um pouco limitado no repertório de movimentos, no repertório de exercícios. Nesse contexto, surgem os exercícios com pesos livres, que permitem aí o maior controle da carga, podendo trabalhar com cargas menores do que o seu peso corporal, movimentos similares aos movimentos que podem ser feitos em cadeia cinética fechada, trazendo praticamente todos os benefícios dos exercícios de cadeia cinética fechada com algumas outras diferenças ou vantagens. A possibilidade de você aumentar o repertório de movimentos, possibilidade de você realizar exercícios das mais diversas naturezas, multiarticulares, isolados, unilaterais, e a possibilidade de controlar melhor a carga, de manipular melhor essa carga, trabalhando com pesos menores do que o seu peso corporal. Bem, nesse contexto, a gente tem que pensar que, até então, a gente está trabalhando com a resistência contra a força da gravidade. Se eu quiser trabalhar com a resistência em outras direções e sentidos diferentes da força da gravidade, aí eu já tenho que lançar a mão de polias, de máquinas, de alguns outros recursos. Então, as máquinas, elas permitem aí um controle mais apurado da técnica, permitem explorar movimentos em direções e sentidos diferentes dos movimentos realizados com peso livre ou com peso corporal, e permitem aí um controle mais seguro do exercício. Então, você tem um controle melhor ou maior da técnica de execução, trazendo mais segurança aí em relação a erros técnicos, além da praticidade de se montar o peso mais rapidamente, se mudar a quilagem do aparelho com maior facilidade, não tendo que montar halteres, desmontar, etc. Além da praticidade, existem as máquinas que imitam ou que adotam o que a gente chama de resistência dinâmica variável, ou seja, elas adotam polias irregulares que variam os torques, variam as demandas musculares em diferentes amplitudes, permitindo explorar torques que não seriam exploráveis com os pesos livres, com o peso corporal ou com as polias regulares. Além disso, a gente tem os exercícios uniarticulares, isolados, que permitem o isolamento de determinado grupamento, o que permite também a busca por simetria, proporção, então, para a estética, o exercício isolado, ele é extremamente importante, né, e às vezes na reabilitação, às vezes para você buscar falha concêntrica sem ter uma falha técnica, talvez esses exercícios sejam interessantes. E temos aí os exercícios unilaterais, que seriam aqueles exercícios feitos com um dos membros, e que são exercícios que permitem aí trabalhar de forma individual os membros, permitem a manutenção, né, não sei se vocês sabem, mas se eu tiver, por exemplo, com o braço imobilizado e continuar treinando o outro braço, eu evito o destreinamento do braço imobilizado, porque existe um efeito cruzado. Entre outros efeitos, como o déficit bilateral, que não convém a gente citar agora, que é muito técnico, tá? Então a gente pode até estabelecer uma escala de importância, sendo esses exercícios com peso corporal, pesos livres, mais importantes do que os demais, porém, existem aplicações práticas para cada um desses exercícios. E a verdade é a seguinte, no treinamento em casa ou no treinamento outdoor, o que a gente não vai poder fazer é lançar mão de máquinas e polias, máquinas e polias e máquinas de resistência dinâmica variável. até o elástico, que é um tipo de resistência dinâmica variável que está descrito aqui, ele pode ser adquirido nesse momento com baixíssimo custo. E é um excelente recurso e eu vou citar algumas aplicações aí do elástico durante essa aula. E quais são as recomendações aí do principal órgão que rege as recomendações do treinamento de força nas sociedades ocidentais. Então, para quem não sabe, o Colégio Americano de Medicina do Esporte é uma entidade que formula recomendações para prescrição do treinamento que são seguidas nas sociedades ocidentais. No Brasil, a gente segue as recomendações do Colégio Americano e as recomendações da National Strength and Conditioning Association, que é a NSA, que é um outro órgão especializado na parte de musculação, principalmente. Essas recomendações do Colégio Americano, elas sugerem que, para força, sejam usados exercícios uni e bilaterais, uni e multiarticulares, mas que as ênfases sejam sempre, ou a ênfase, seja sempre dada em exercícios multiarticulares, exercícios básicos, para iniciantes, intermediários e avançados. Só para quem não está associando o nome à pessoa, exercícios multiarticulares são os exercícios que trabalham mais do que uma articulação. Então, supino, remada, desenvolvimento, puxada, agachamento, terra, são todos exercícios multiarticulares. Exercícios uniarticulares ou isolados seriam rosca bíceps, rosca tríceps, tríceps test, extensora, flexora, entre outros. Bem, eles também recomendam para força o uso de pesos livres e máquinas para iniciantes intermediários, ênfases em pesos livres para avançados. Então, a gente está vendo aí que dos recursos que a gente pode lançar a mão dentro de casa, apenas as máquinas que são citadas por eles, a gente não vai ter acesso. Para potência, as recomendações são as mesmas de força e para hipertrofia, ênfase em multiarticulares, principalmente, até porque para potência, assim como força, a gente quer desempenho para atividades multiarticulares, a gente quer força ou potência para empurrar algo, para tracionar algo ou para levantar algo. raramente a gente quer força e potência para tarefas monoarticulares ou isoladas. Para hipertrofia e resistência, eles fazem as mesmas recomendações e eu arriscaria dizer que talvez para esses objetivos, os isolados em determinados momentos tenham mesma importância que os multiarticulares, né, e etc. Mas como são as mesmas recomendações, eles não descartam o uso de uniarticulares, o uso de mono, unilaterais, uniarticulares, mas eles sempre enfatizam o uso dos multiarticulares para iniciantes intermediários e avançados. Bem, no contexto atual, a coisa muda um pouquinho de figura e eu acho interessante trazer essa informação para vocês, eu vou voltar nas tendências fitness lá no final, mas é importante trazer isso aqui para vocês, para vocês entenderem que no contexto atual, duas classes de exercícios ganham notoriedade, ficam mais em evidência. Então, nesse ano, no final do ano passado, o Colégio Americano publicou as tendências fitness para o ano de 2021. E olha que interessante, a terceiro lugar de tendência fitness, ou seja, a terceira maior tendência no mundo para 2021 é o treinamento com peso corporal. E a oitava tendência, e sempre foi tendência, não é algo que surge agora, mas a oitava tendência é o treinamento de força com pesos livres, barras, halteres, kettlebells, dumbbells, medicine ball, que são sempre tendência, e a gente pode lançar a mão disso com baixíssimo custo. Então, o personal que está agora atuando, levando o treinamento para os seus alunos ao ar livre, nas praças, ou que está indo até o aluno levar o treinamento na residência dele, e, obviamente, adotando todas as medidas preventivas, ele pode lançar a mão com baixíssimo custo de alguns desses equipamentos. E na ausência desses equipamentos, o treinamento com peso corporal, ele pode ser extremamente eficiente. Eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns pontos de vista para que vocês entendam isso aí. Então, pensando em peso corporal para superiores, a gente tem diversos exercícios. Então, a gente pode pensar nos exercícios que trabalham os músculos de empurrar. Então, quais seriam esses músculos? Peitorais, deltóides e tríceps. Esses músculos são trabalhados em maior ou menor proporção no apoio no solo, na velha flexão, no apoio no banco inclinado, no banco declinado, no invertido, seria um declinado, com o apoio das mãos abertas, fechadas. Então, a gente tem várias formas de se trabalhar isso e de se trabalhar a progressão. Já já vou mostrar isso para vocês. Trabalhos mais focados no tríceps, como mergulho no banco, mergulho nas barras paralelas, ou até mesmo um apoio fechadinho, tentando fazer um isolamento nos extensores do cotovelo, são todos os exercícios que vão trabalhar esses músculos de empurrar. E para os músculos de puxar, talvez a gente dependa aí de uma barra, de um TRX, ou de um elástico, mas a gente pode ir até adaptando, com lençol, por exemplo, na barra da porta, fazer as puxadas, as puxadas fechadas, fechada, aberta, pegada pronada, quer dizer, pegada pronada, pegada supinada, isso vai depender da barra fixa, e as mesmas variações podem ser feitas nas remadas, e as remadas a gente pode ainda variar com angulação, a angulação do tronco em relação ao solo, as remadas feitas no TRX, entre outros recursos. Além disso, a gente pode falar dos abdominais e dos exercícios paravertebrais, que são exercícios isolados, mas que trabalham o core, que são extremamente importantes também. Então, aí a gente tem alguns exercícios feitos só com peso corporal. O que a gente está vendo aqui? Um exercício que pode ser feito por indivíduos em nível mais inibido, iniciante, essa pessoa, ela ganhando condicionamento, ela pode ainda começar mais iniciante ainda, que é fazendo um apoio dessa forma aqui, só que na parede. Quanto mais em perto estiver o tronco, menor vai ser a força que a pessoa vai precisar fazer para empurrar. Então, ela pode começar ali na parede, depois passar para um apoio de joelho no solo, isso aqui, a gente vai ter aproximadamente 50% do peso corporal nesse apoio aqui. Quando a gente passa para o apoio da ponta do pé no solo, a gente tem aproximadamente 70% do peso corporal. Então, uma progressão seria começar aqui com o joelho no chão, depois passar para o apoio no banco, ou seja, vai aumentar um pouco a sobrecarga, depois passar para o apoio no solo, e aí a gente pode fazer diferentes pegadas, pegada mais fechada para pegar mais tríceps, mais aberta, para pegar mais deltóide e peitoral. Pode fazer o declinado com apoio em cima do banco, tá? Esse aqui, que vai trabalhar mais deltóide, quanto mais inclinado tiver, você vai ter mais o trabalho de deltóide, tá? Então, aqui a gente tem um trabalho de deltóide um pouquinho maior do que aqui com apoio no solo, e aqui o trabalho do deltóide é maior ainda. e aqui a gente tem o apoio ao mergulho no banco. O cuidado que a gente tem que ter com esse mergulho no banco é com a sobrecarga articular no ombro, tá? Então, algumas pessoas, na maioria dos casos, as pessoas não podem descer tanto, mas elas podem fazer uma adaptação, que é botando duas cadeiras ou dois bancos e descendo com o quadril entre esses bancos aí, e aí ela não tem essa sobrecarga articular no ombro, o que pode ser interessante. Bem, para os músculos de puxar, a gente tem a barra fixa, como vocês estão vendo aí, que pode ser feita com essa pegada que vai pegar mais bíceps, vai trabalhar mais bíceps, mais flexores do cotovelo, mas pode ser feito também com a pegada pronada e em diferentes aberturas, tá? Trabalhando diferentes porções dos dorsais. Bem, mas para quem não consegue puxar uma barra, ela pode muito bem adquirir um TRX ou até mesmo fazer ali uma remadinha invertida numa mesa que você tenha robusta, uma mesa de jantar robusta, bastante firme. Você pode, embaixo dela, nessa mesma posição aqui, com os calcanhares, esticando as pernas lá para frente, fazer uma remadinha se você não tiver TRX, se você não tiver nenhum recurso. Mas adquirindo um TRX, você amplia muito o leque de movimentos que você pode fazer. então no TRX você pode fazer as remadas fechadas, abertas, com pegada pronada, pegada supinada, dá para fazer pull down, extensão de ombro com o cotovelo estendido, dá para fazer voador invertido, dá para fazer uma gama muito variada de exercícios usando esse tipo de equipamento. E um TRX, ele de boa qualidade, ele não sai por mais do que 200 reais. Então, até dá para comprar parcelado. então TRX talvez fosse um dos recursos mais interessantes para serem lançados agora, nesse momento, para quem não tem equipamentos e para quem quer ter um equipamento extremamente prático. Lembrando que TRX, eu estou falando TRX é o nome da marca, mas existem essas fitas de treinamento e suspensão de diversas marcas e a minha, inclusive, que eu tenho em casa, não é TRX. Então, não estou fazendo propaganda da marca TRX. Bem, se a pessoa tiver ali o interesse em adquirir equipamentos de musculação, aí, cara, a gama fica muito maior de exercícios possíveis. Então, a gente tem aí exercícios para os mais diversos grupamentos musculares, que podem ser feitos com halteres e com barras, tá? E aí, eu separei alguns exemplos para vocês, aqui estão listados os nomes, mas eu acho mais interessante colocar logo os GIFs para vocês já irem vendo quais seriam esses movimentos e nesse primeiro slide eu fiz assim como para membros superiores, eu separei os movimentos de empurrar, os movimentos para os músculos de empurrar, deutóides, peitorais e tríceps. Então, a gente está vendo aí os supinos, reto, inclinado, um declinado, se você tiver o banco, com o mesmo banco do inclinado, você pode fazer os crucifixos, os halteres, você vai poder utilizar para fazer assim como a barra, para fazer desenvolvimento para ombros, que pega um pouco de peitoral também, tríceps, exercícios isolados de abdução de ombros, elevação frontal, extensão do cotovelo, nas mais diversas posições, e caso você não tenha sobrecarga para fazer a progressão, essa progressão pode se dar por outras variáveis, vou falar disso mais à frente, mas seria ali reduzindo o intervalo, aumentando o número de repetições, chegando próxima falha, hoje a gente sabe que não existe um número exato de repetições que vão gerar hipertrofia, resistência muscular localizada, então se você trabalhar ali um apoio no solo sem sobrecarga e fizer 30, 35 repetições próximos do seu máximo, você já vai ter ganhos bastante acentuados em massa muscular, resistência muscular localizada não depende de carga, então você pode trabalhar em cima do intervalo e em cima do número máximo de repetições, o que vai depender de carga principalmente é a força, que mesmo assim pode ser mantida com baixas cargas, para a potência que quiser trabalhar em casa, você pode trabalhar em cima da velocidade da fase concêntrica, tendo excelentes resultados, então se a gente for pensar, a carga ela é essencial sim, para que a gente tenha ganhos em força, porque para a manutenção dos ganhos em força, para a manutenção da força, para a manutenção e até mesmo ganho de massa muscular, de potência ou de resistência muscular localizada, a gente pode priorizar outras variáveis. Bem, nesse segundo slide estão os exercícios para dorsais, bíceps e antebraço, e a gente vê que além das puxadas, remadas que eu citei lá na barra, no TRX, a gente pode fazer grande parte desses movimentos também com barras e halteres. Então, vocês estão vendo aí as remadas, diversas remadas, remadas com barra, remada com halteres, remada unilateral, conhecida como serrote, o voador invertido que pode ser feito com halteres ou até mesmo no TRX que eu mencionei, e os exercícios de flexão de cotovelo com pegada supinada, pegada pronada, exercícios para antebraço, a gente vê aí que tem uma gama muito variada de exercícios que podem ser feitos. Pô, professor, mas não quero comprar um halter, não tenho dinheiro para comprar um equipamento nesse momento, até porque não estou atuando. Cara, você usa o que você tiver em mão, se tiver elástico, você pode utilizar, se não tiver nada disso, você pode utilizar saco de arroz, sacola de compra, algum implemento, alguma coisa que você tem em casa que tenha um peso relativamente adequado para você treinar, que seja ali uma estátua, alguma coisa, algum objeto de decoração, dá para a gente adaptar isso aí, mesmo quando a gente não tem os equipamentos de pesos livres. Tá bom, professor, então mostrou muita coisa de membro superior e membro inferior. Membro inferior, a gente tem uma gama mais variada ainda, uma possibilidade de progressão ainda maior de exercícios feitos apenas com peso corporal. Então a gente tem todos esses exercícios aí que podem ser feitos com peso corporal ou com alter, por isso que eu botei esse asterisco aqui que pode ser feito com peso corporal porque eles também podem ser feitos com alter, ou podem ser feitos alguns deles até de forma unilateral, como forma de intensificação. Então elevação pélvica, por exemplo, é um deles. Aqui estão algumas progressões, então a pessoa pode começar fazendo um sentar e levantar da cadeira. Aquela pessoa que está descondicionada, pessoa que está parada há algum tempo, não treinava e está querendo fazer alguma coisa para se manter ativo porque nesse momento ela não está caminhando, não está fazendo as atividades da vida diária e está extremamente sedentária. O que a gente pode fazer? A gente pode botar a pessoa para sentar e levantar da cadeira quantas vezes ela conseguiu, ou do sofá, conseguiu fazer ali cinco a dez movimentos transferindo peso, ela pode fazer um agachamento livre, sem peso corporal. Dominou esse agachamento, ela pode passar para um agachamento bilateral, livre, com sobrecarga. Não tem sobrecarga, ela pode fazer um trabalho de búlgaro, por exemplo, que é quase que um agachamento unilateral, só que você usa a perna de trás como apoio. Progressão do búlgaro, um agachamento unilateral, depois um pistol. E aí tem outras variações que também vão trabalhar ali, tanto cadeia anterior quanto posterior, como avanço, afundo, subida de step, são progressões. Começo fazendo o avanço, depois eu faço o afundo, aqui eu vou fazer uma alternância, então, enquanto o membro está descansando, o outro está fazendo. Aqui eu vou fazer todas para um lado para depois fazer para o outro, de repente, podendo botar sobrecarga, então, esse exercício aqui é um pouco mais fatigante do que o exercício avanço, e esse aqui, que é a subida de degrau, seria uma intensificação desses exercícios, seria uma progressão. Então, aqui estão progressões para serem feitas até mesmo sem sobrecarga, tá? Aqui estão outros exercícios, tudo bem que o terra, essas variações do terra aqui, elas vão depender do implemento de uma sobrecarga. Agora, a gente pode fazer isso aqui, novamente, com uma sacola de compras, com um saco de ração, enfim, a gente pode usar implementos, sobrecargas que a gente tem em casa, uma mochila, né, com bastante sobrecarga, você pode fazer agachamento, você pode fechar uma mochila de livros e fazer o terra, né, segurando essa mochila à frente, e aí tem essas variações, tá? Quanto maior o movimento de joelho, maior a participação de quadríceps, então, esse aqui tem um pouquinho de quadríceps, esse aqui tem um pouco mais de quadríceps, no stiff, aqui é o Romanian deadlift, na verdade, está rolando um pouquinho de flexão de joelho, mas aqui a gente vai ter menor participação ainda do quadríceps e maior participação dos extensores do quadril e dos paravertebrais, tá? Elevação pélvica, trabalhando ali, principalmente, cadeia posterior, ênfase em glúteos, feita no solo, progressão seria com o apoio das costas no banco e, posteriormente, com o apoio dos pés sobre o banco e, em último grau, com a realização unilateral. O professor mostrou aí um exercício isolado, de repente, para membros inferiores, então, não dá para fazer exercício isolado só com peso corporal? A gente vai ver já isso, mas a gente vai falar um pouquinho aí de, quer dizer, desculpe, confundi um pouquinho. Então, a gente vai falar exatamente disso agora, dos exercícios isolados que podem ser feitos apenas com peso corporal, tá? Então, a gente tem aí diversos movimentos, apesar da galera acreditar que talvez os movimentos uniarticulares, eles sejam mais difíceis de serem realizados apenas com peso corporal, se a gente for se aprofundar um pouquinho, estudar um pouquinho mais a gente vai perceber que existem alguns movimentos. E apesar de algumas pessoas falarem aí do risco de lesão, esse risco é muito remoto quando feito de forma adequada. Então, para isolamento de quadríceps, a gente tem o famoso cissi-squat, que é o agachamento muito utilizado aí na década de 70 e 80 pelo Tom Pletz, né? Talvez seja o cara que mais difundiu esse exercício, que é um exercício que, na verdade, apesar das pessoas falarem das forças compressivas no joelho, ele é um exercício que se assemelha muito ao a perna de trás do avanço ou do afundo, tá? A gente tem um grau maior de flexão do joelho, mas falando em termos de risco de lesão, isso aqui, apesar de ter uma maior força compressiva no joelho, isso aqui oferece muito pouco risco de lesão para o joelho, tá? Então, para indivíduos avançados, a gente pode lançar a mão desse exercício, que é um exercício de alta intensidade, tá? O nosso peso corporal já torna ele um exercício bastante difícil, então deve ser um exercício direcionado para indivíduos com nível mais avançado, assim como a nórdiga reversa, tá? Então, a nórdiga reversa, a gente tem aí também o trabalho isolado do quadríceps, principalmente enfatizando reto femoral, que não é pego em nenhum dos outros exercícios multivarticulares, como agachamento, terra, leg press, né? Então, reto femoral só vai ser pego na cadeira extensora, no cisse ou no nórdigo reverso. Para a cadeia posterior, a gente já tem um número um pouquinho maior de exercícios isolados, tá? Então, a gente tem aí o stiff, que é o levantamento terra com perna esticada, stiff leg deadlift, vai isolar glúteos e posterior de coxa, e esse stiff pode ser feito aí com resistência elástica, né? E de forma unilateral e também com resistência através do uso de halteres. Então, o que a gente está vendo aqui? Formas de progredir. Você pode começar bilateral mesmo sem carga ou unilateral mesmo sem sobrecarga e progredir do bilateral para unilateral, progredir do sem carga para o com carga, né? Progredir do sem elástico para o com elástico. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de progressão para o uso desses exercícios aí. Além disso, a gente tem o nórdico, que é isso que vocês estão vendo aí. A menina fazendo uma amplitude restrita para poder ir e voltar, né? Porque a gente sabe que a sobrecarga corporal no nórdico, mesmo para indivíduos avançados, ela, na maioria dos casos, não permite a fase concêntrica. Então, ele é um exercício de natureza excêntrica, como vocês estão vendo aqui, ela precisa dar a mão para voltar. Então, esse é um exercício realmente avançado. E ainda existe o Razor Cool, que eu não consegui achar um GIF para botar para vocês aqui, mas seria um nórdico multirerticular, que você faz a flexão do quadril, depois faz a extensão do joelho com a extensão do quadril simultânea e depois você volta. É um exercício em dois tempos, né? Ao invés de ser que nem a flexão nórdica que vocês estão vendo, é um exercício que é feito em dois tempos, flexão de quadril, depois extensão do quadril, extensão do joelho e a volta seria a inversão disso aí. Além disso, existe esse exercício aqui de cadeia cinética aberta, tá? Ou seja, o tronco fica fixo e o que mexe é a porção distal, é o joelho. Nesse exercício aqui a gente tem um trabalho isolado de posteriores de coxa. Além disso, a gente tem aí exercícios para os flexores plantares, que podem ser feitos bilateralmente no solo, depois a progressão seria bilateralmente no degrau e unilateralmente no degrau. Ainda temos as possibilidades de resistência manual, é uma coisa que eu estudei bastante, que o professor Cauê Lascala fala com maestria, temos até um estudo junto, publicado, que é justamente a pessoa oferecer resistência com uma toalha, com um elástico, né? E ela oferece resistência para o próprio movimento ou então em parceria com o parceiro de treino ou com o treinador o treinador oferece a resistência e o aluno faz o exercício. Para quem conhece aí do fisiculturismo, o exercício de bíceps e tríceps com toalha, que é feito em dupla, é justamente o exercício de resistência manual, né? Enquanto um está fazendo a concêntrica de bíceps, o outro está fazendo a excêntrica de tríceps e vice-versa, você bate meio que uma queda de braço, um cabo de guerra com o seu parceiro. Então, todos esses exercícios, eles podem ser feitos tanto de forma independente de implemento, sem sobrecarga, sem elástico, sem peso e sem halteres, como uma grande maioria deles pode ser feita também apenas com peso corporal. E a gente vê que o repertório de movimentos é um repertório bastante rico, principalmente para membros inferiores. Então, a gente pode dizer o quê? Que só fica parado quem quer, a verdade seja dita. Então, como recomendações para força e potência, mesmo no treinamento em casa, a ênfase deve ser dada nos exercícios multiventriculares, pré-iniciantes, intermediários e avançados. Ênfase em exercícios com peso corporal e peso livres, principalmente no contexto atual, mas essa já é uma recomendação vigente e feita amplamente amplamente na atualidade. Os exercícios feitos com pesos livres e peso corporal, eles são mais bem vistos pela sociedade científica e na prática também pelos treinadores, porque a gente tem uma maior transferência para as atividades da vida diária, para as atividades desportivas, o melhor aproveitamento do tempo, uma melhor adaptação na coordenação motora, entre outros inúmeros, maior gasto calórico, entre outros inúmeros fatores que podem sugerir que esses exercícios sejam priorizados. No caso da potência, a gente pode priorizar a velocidade da contração concêntrica. Então, a gente, mesmo com pouco peso, a gente pode trabalhar com cêntricas aceleradas e, para membros inferiores ou até mesmo para membros superiores, a gente pode lançar a mão dos exercícios pliométricos sem sobrecarga. Então, agachamento com saltos, apoios explosivos, puxadas explosivas, isso tudo vai priorizar o trabalho de potência, lembrando que a potência não depende da carga. a só força que vai depender realmente da carga. Na ausência de carga, mesmo mantendo aí através de outras, mesmo a gente não tendo essa carga, a gente pode manter a força adquirida durante o período de treinamento com outros recursos e priorizando outras variáveis. mas, para potência, para hipertrofia e para resistência, esse momento de treino em casa pode ser até uma quebra de platô. A pessoa pode estar tão condicionada a treinar em equipamentos com sobrecarga dentro da academia que a mudança para exercícios com peso corporal e priorizando volume, densidade, intervalos curtos, etc., ele pode ser um diferencial aí, pode ser uma forma de quebrar o platô e de se atingir novos resultados, novas adaptações que não estavam sendo obtidas na academia. Então, para hipertrofia e resistência muscular localizada, eu também recomendo que a ênfase deve ser dada em multivarticulares básicos para iniciantes. Para intermediários e avançados, a inclusão de todos os tipos de exercícios e equipamentos se faz válida. E se a gente quer um estímulo isolado, se a gente quer simetria, proporção, se a gente quer uma harmonia estética, o isolado será essencial. Sugestão de investimento nesse momento, comprar halteres reguláveis. Eu tenho isso desde que eu fiz a colheita do meu doutorado. Então, eu comprei em 2008 um par de halteres e anilhas que me permitem montar halteres de até 20 quilos. Com isso aqui, eu consigo me virar a de eterno. Talvez em algum momento, assim como na outro lockdown, o treino se torne um pouco mais monótono por causa da limitação de repertórios, de movimentos ou de progressão. Mas é perfeitamente viável, através desses exercícios que eu trouxe para vocês e tendo sobrecarga, você treinar o resto da vida em casa ou num ambiente outdoor, sendo bem orientado. E é nesse momento que a gente percebe a importância do personal. O personal sabendo fazer essas progressões de técnica para aumentar a demanda muscular. Então, a pessoa precisa entender de biomecânica para poder fazer uma progressão e saber qual exercício com peso corporal vai oferecer maior demanda muscular, maior sobrecarga, maior torque do que outro. E quais adaptações a gente pode fazer? Braços de resistência, afastar a mão, juntar a mão, fechar, aduzir os ombros para pegar mais tríceps ou fazer uma pegada para pegar mais bíceps ou pegar mais tríceps. Isso tudo vai ser papel do personal. Bem, considerações finais. Não vai dar tempo da gente falar de tudo o que é importante para que a gente faça um treino adaptado. Até por causa disso, eu convoco vocês para que se inscrevam na nossa pós. nossa pós é a pós mais completa no treinamento, voltado para o treinamento personalizado que vocês vão encontrar no mercado e ela está extremamente direcionada para trazer soluções para esse contexto que a gente vive atualmente. Então, todas as disciplinas são direcionadas para o personal, todos os professores são acadêmicos, mestres, doutores que trabalham como personagens na prática. Eu tomei esse cuidado de só chamar a galera que está na prática para falar de uma atividade que é eminentemente prática. E esses caras vão trazer soluções tanto para o momento atual como para depois quando passar esse momento e a gente voltar para o mercado. O mercado nunca mais vai ser o mesmo, mas voltar para o mercado similar ao que a gente encontrava antes da pandemia, como que a gente vai se virar, como a gente pode se posicionar, como a gente pode promover o nosso trabalho. Mas, por enquanto, falando de treinamento, o que a gente pode fazer para continuar promovendo resultados aí nesse momento? Então, a ênfase deve ser dada aí em exercícios com peso corporal e pesos livres. A intensidade, não dá para a gente fazer teste RM, existem até alguns aplicativos que vão ser mencionados aí em algumas aulas que podem ser utilizados para dosar a carga no treinamento remoto, mas, no momento, treinando em casa, você vai trabalhar em faixas de repetições, em percepção subjetiva de esforço. Então, trabalhando ali naquela escala de 1 a 10 para o esforço, pedindo o feedback do teu aluno, do teu atleta, em qual nível de esforço ele se encontra para aquela faixa de repetições e trabalhar com faixas de repetições próximas à falha. Por mais que a gente não tenha sobrecarga, que a gente tenha que fazer 25 a 35 repetições, se a gente fizer isso próximo à falha, a gente tem resultados pelo menos para resistência muscular localizada e hipertrofia similares aos obtidos com cargas mais elevadas. Na ausência de sobrecarga, o que a gente pode priorizar? A gente pode priorizar o tempo de tensão e o número de repetições por série. Então, eu posso buscar o máximo de repetições, por mais que seja um número elevado, e o máximo de tempo de tensão por série. Eu posso trabalhar em cima da velocidade de execução. Nos treinos para hipertrofia, por exemplo, está leve, eu posso fazer aquele super slow, treinar mais devagarzinho. Nos treinos de força ou de potência, eu posso trabalhar com aceleração compensatória. Está leve, eu aumento a velocidade, porque aí eu aumento a demanda muscular. Eu posso trabalhar um volume total semanal elevado. Então, eu posso treinar, por exemplo, apoio no solo, mas eu faço apoio no solo todo dia, três séries por dia, seis vezes por semana. No final da semana, eu vou estar fazendo 18 séries de apoio no solo. Posso fazer isso verticalizado numa sessão ou posso fazer ali um total body, que é o que eu acho que é mais interessante. Você treinar um pouquinho de cada agrupamento todos os dias em casa, até para você ter essa alternância de estímulos e mimetizar ou se aproximar um pouco do treino cardio-aspiratório. Já quando você faz essa alternância de grupamentos de diferentes segmentos, você mantém a frequência cardíaca mais elevada, você tem um gasto calórico um pouquinho maior. Mas trabalhar esse volume total elevado, trabalhar intervalos curtos que vão repercutindo uma maior densidade de treinamento. A gente sabe que a densidade do treinamento tem relação direta com as respostas metabólicas, principalmente relacionadas à hipertrofia, à resistência. E trabalhar métodos que visam a densidade, ou seja, métodos que trabalham com intervalo curto, tipo drop set, bis set, pré-exaustão, alternado segmento, circuitinhos, métodos que trabalham esse tipo de estímulo. Além disso, no atual momento, talvez ali, em alguns casos, a gente deva evitar a falha, trabalhar próximo à falha, mas não chegando à falha, principalmente ali em pessoas que estão em recuperação, reabilitação de um quadro de COVID, ou pessoas que tenham uma saúde mais frágil. A gente tem que trabalhar próximo ao limite, próximo à falha, mas não chegar no nível 10 de percepção subjetiva de esforço, que seria a falha concentra efetivamente, seria a interrupção do exercício devido à fadiga limítrofe. Nesse caso aí, principalmente para pessoas de grupos especiais, a gente pode evitar essa falha, trabalhando o que a gente chama de repetições de reserva. Uma, duas repetições antes da falha, a gente interrompe. Com base do treino prévio, então, fazia lá 12 séries para peitoral, fazia 12, 4 séries de supino reto, 4 séries de supino inclinado, e 4 séries de crucifixo. Eu vou treinar em casa, o que eu posso fazer? Ah, vou fazer um crucifixo no TRX, vou fazer um apoio aberto, um apoio mais fechado, são 3 exercícios. O que eu posso fazer para compensar a ausência da carga? Eu posso aumentar em até 20% esse volume total. Então, ao invés de fazer 12 séries semanais, ou 12 séries por treino, eu vou fazer 14 séries. Então, eu estou compensando, estou reduzindo um pouco a carga, mas vou fazer 14 séries ali de supino, de apoio aberto, apoio fechado, e crucifixo no TRX. E aí, eu estou justamente adaptando o volume ao volume que eu treinava previamente na academia. Isso aqui é uma recomendação até de um estudo extremamente recente que fala que as progressões de volume devem se dar em no máximo 20% baseados no treinamento prévio. Treinamento em alta frequência, o que eu acho que deve ser feito? Eu acho que você deve pegar e treinar um pouquinho de cada agrupamento com maior frequência. Então, ao invés de fazer as 12 séries do supino na segunda, e só voltar a treinar supino de novo, 12 séries peitoral na segunda, e só voltar a treinar peitoral de novo quatro ou cinco dias depois, ou uma semana depois, eu posso fazer ali três séries por dia, né? Três séries na segunda, três séries na quarta, três séries na segunda, três séries na terça, três séries na quarta, três séries na sexta, que eu estou somando ali as 12 séries e estou diluindo o estímulo para peitoral, o estímulo para os músculos de empurrar ao longo da semana, tá? É nesse sentido que eu falo em treinar em alta frequência, até porque também trazendo para um outro contexto, a frequência deve ser elevada principalmente porque você está bastante nativo, você está realizando muito menos atividade da vida diária, você está fazendo muito menos atividades laborais, então uma forma de compensar essa redução da atividade física diária é fazendo um pouquinho de musculação, treinando um pouquinho de cada grupamento todos os dias, tá? Então nesse momento de quarentena, eu recomendo que o aluno treine também pelo menos cinco vezes na semana, de cinco a sete vezes na semana, diluindo esse estímulo ao longo da semana, tá? Como eu disse, total body, ou seja, todos os grupamentos todos os dias ou pelo menos três grupamentos por sessão trabalhando de forma alternada, tá? para gerar esse efeito sistêmico aí mais pronunciado e enfatizar a alta densidade como eu mencionei anteriormente. Bem, como eu mencionei para vocês, eu acho importante aqui principalmente para a galera que está assistindo essa aula, citar as tendências fitness de 2021. E é muito interessante porque todas essas tendências fitness, elas podem ser utilizadas pelo personal, né? então o personal nesse contexto atual em 2021, ele tem acesso a praticamente todas essas tendências fitness, mesmo sem uma academia para treinar. Então, essas tendências fitness mostram para a gente que é o momento do personal criar uma autonomia, tá? e continuar atuando, trazendo aí o que há de melhor para o seu aluno, para o seu cliente. Então, como a gente pode ver aqui, tendência fitness para 2021, número um, treinamento online. É o que há agora, é o momento de se atualizar e prestar esse serviço. Eu, desde o início da quarentena, desde maio, eu estou atendendo online, eu estou atendendo remotamente e é impressionante, eu atendo até minha aluna de 94 anos, eu atendo ela, que era uma excluída digital, eu atendo ela e ela adora essa aula. Então, virou tendência mesmo, é algo que veio para ficar, muitos idosos, alunos de grupo especial, nunca mais voltarão a treinar na academia, fora a praticidade, de estar ali em casa, liga o celular, manda mensagem, começa a aula, termina a aula, não tem tempo de deslocamento, não tem custo de repasse, enfim, então, o treinamento online veio para ficar. As tecnologias, como municípios, monitores de condicionamento, como os smartwatch, também são tendências que vieram para ficar, a galera gosta de gamificar, de traçar metas, e o relógio, por mais que ele não tenha uma exatidão, ele te permite um controle, um acompanhamento evolutivo do teu treinamento, da tua atividade física. Então, é uma ferramenta muito interessante, que inclusive, me ajudou muito a voltar à atividade física no momento, no momento pós-pandemia. Bem, número 3, treinamento com peso corporal. Treinamento com peso corporal não precisa de equipamento, pode ser realizado em qualquer lugar. Então, a gente entende que isso aqui também é uma das maiores tendências, inclusive, a tendência que a gente discutiu bastante aí na aula de hoje. Vale lembrar que eu sublinhei essas tendências aqui, porque serão tendências abordadas nas aulas da Masterclass da Semana do Personal Trainer. Então, o Fabrício vai falar de tecnologias e o Everton, que é um professor lá da Universidade Federal da Amazônia, que trabalha especificamente com idosos, talvez seja o maior especialista em idosos do Brasil, um dos maiores, que vai falar justamente de como continuar atuando, como continuar entregando o trabalho do Personal Trainer para o idoso no atual momento. Mas aí a gente vê atividades outdoor como quarta tendência, o HIIT como quinta tendência, o treinamento virtual, ou seja, aulas coletivas sendo feitas através de um telão, através de câmeras, também como a grande tendência, exercício e a medicina, essa iniciativa global que já se iniciou há algum tempo, principalmente no contexto atual, ela ganha muita força, que é uma iniciativa que incentiva os médicos e os profissionais da saúde a incluir a atividade física como intervenção primária nos mais diversos quadros de doença. E não é exceção o quadro do COVID. Tanto na questão da prevenção primária, a gente sabe que a atividade física, apesar do infeliz comentário do nosso presidente, realmente o nível de atividade física ele é fator determinante para a severidade da doença. Então, um grande fator de proteção para a COVID é justamente o nível de atividade física pregressa que esses indivíduos tinham, mais do que qualquer outra coisa. Então, realmente, exercício e medicina, não que as pessoas que estão em quadro de COVID ativo, ou que estão com a doença no momento, devam se exercitar ou devam seguir a orientação médica, mas tanto na reabilitação pós-COVID quanto na prevenção primária, o exercício figura como um dos melhores recursos. Exercícios com pesos livres, sempre tendência, também mencionados hoje, a oitava tendência das dez tendências, das dez maiores tendências para 2021 e a nona tendência, que era a quarta tendência em 2019, é o treinamento em idosos, que será tema do meu amigo Everton Bezerra. Então, vocês podem ver que quatro das tendências apontadas como tendências para 2021 no fitness, elas serão abordadas nessas masterclasses. E a gente pode dizer que todas elas serão contempladas no nosso curso de pós-graduação que se inicia agora. Então, a gente está fazendo essa semana para promover alguns dos professores, alguns dos conteúdos. Quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar lá no link e dar uma analisada nas disciplinas, nos professores. Vocês vão ver que é um curso extremamente bem montado, bem pensado, para que o personal trainer se sinta capacitado e habilitado para atuar em diferentes contextos e com diferentes populações. Então, é um curso voltado exclusivamente para o personal e voltado para a atuação prática do personal com eficiência. E para isso, convoquei inúmeros grandes nomes da pesquisa da ciência do treinamento de força que atuam na prática como treinadores para falar para vocês. Então, não percam essa oportunidade. A primeira turma vai começar agora, o primeiro semestre de 2021. E tenho certeza que quem se inscrever não vai se arrepender. Pessoal, muito obrigado por terem nos acompanhado e fiquem ligados nas próximas aulas da semana do personal training. Até breve. Tchau.